Eu estou aqui com o Gabriel, agradecer o Gabriel. O Gabriel sempre acaba parando para conversar com a gente, independentemente da situação. Gabriel, o ano começou com uma expectativa alta, maior investimento da história do clube, eliminação precoce no Paranaense e agora uma eliminação também, de certa forma, precoce na Copa do Brasil. Como justificar esse início de ano depois de uma expectativa tão grande, cara? Cara, eu concordo com tudo que você falou. A expectativa foi altíssima. Isso talvez foi um erro nosso, porque quando a expectativa é alta, é aí que há frustração e decepção. Então, assim, eu compreendo perfeitamente o torcedor, todo mundo nesse momento, a frustração e a decepção pela expectativa que foi criada. Olha, a gente começou um trabalho com o Antônio Oliveira e, infelizmente, os resultados não vieram. E agora chegou o professor Antônio Zago e a gente teve dois dias para treinar, com viagens, com deslocamentos, sem... Isso não é desculpa. Eu reconheço toda a responsabilidade do nosso time. Mas, assim, cara, eu peço paciência ao torcedor. Eu sei que isso é complicadíssimo de se ouvir. Infelizmente, a gente está triste pra caramba. Está doendo, está doendo muito. A gente tem sofrido após os jogos, porque é difícil o cara não ganhar, é difícil viver situações, assim, onde as coisas não estão andando de forma alguma como a gente quer. Mas eu não conheço outro caminho que não seja arregaçar as mangas e trabalhar muito. Então, assim, uma coisa que eu posso garantir é que a gente vai arregaçar as mangas a partir de agora. A gente tem um jogo importantíssimo sábado. E, assim, torcedor, nos apoia. Nós vamos trabalhar pra caramba, nós vamos sair dessa situação. Cara, é muito triste, estou muito chateado, muito decepcionado. A gente queria muito classificar na Copa do Brasil. Era uma competição que o Curitiba tem uma história, são duas finais. Então, assim, a gente sonhava ali dentro, sabe, com essa competição. Mas agora são águas passadas. Vamos pro Brasileiro, onde a gente tem que, cara, fazer um ano extraordinário. Até agora só foram duas rodadas, então aí temos muito campeonato pela frente. E, se Deus quiser, nós vamos fazer um grande ano. Obrigado, Gabriel. É o que você lembra.